E aí E aí Não pode chegando assim não E aí Bom demais E aí Vai sair lá embaixo Vamos subir Ah tá 5 para 5 É É Nós já fizemos esse trajeto também Mas agora nós vamos subir Porque aqui parece para cima é bom também Agora tá bom pescar Bom rapaz já bateu um ali Bateu outro aqui dele, debaixo da ponte agora Aliás os bichos aqui Estão batendo e não aqui Vou pegar um agora O lugar todo é propício Para ela As corredorias saídas de água Estão batendo ali Debaixo Bora ver Se sai Não bateu cara Será que é para a cu? Não bateu cara Será que é para a cu? Chegou 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 Ih eu acho que é de uma... Ah já tá arando Uma trinchã eu acho cara Bem aqui né Tem mais ali deles Opa 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 Bem na beiradinha Vem cá minha filha Foi para a água Deixou Deixou nem eu mostrar ela Deixou nem eu mostrar ela Cuidadeiro pegador de macaca Opa 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 Eu acho que ela levou minha isca Você viu o pulo que ela deu velho? Sem a isca Aqui ó Ela voou para fora Só que eu acho que ela levou a isca Eu acho que ela já tinha cortado a linha igual eu falei para você mesmo A linha eu acho que amarrou Caralho Ó Pegou Ah Ah não tá aqui Ah 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 não tá aqui Escapou bicho Escapou Eu achei que tinha escapado da primeira Escapou foi na segunda Fela da mãe Não era boa tá Que cura água aqui meu amigo É Que cura água aqui meu amigo A 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Passou no pau. Eita, parece que tem mais um. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh, caramba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a bagunça que ela fez. Tá aí. Olha o tamanho da boneca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a bagunça. 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 Olha a bagunça.